Nós acabamos de acompanhar o lançamento da missão Inspiration4, que colocou novas cartas na mesa no que diz respeito ao futuro do turismo espacial, e trouxe também as histórias maravilhosas sobre os seus ocupantes e que acabam conectando nós, que gostamos de acompanhar essas coisas, com os tripulantes de uma forma bem mais profunda. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz de ver o Chris, a Cyan, a Hayley e, é claro, o Jared, indo pro espaço e se tornando astronautas bem diferentes do que a gente costuma ver em missões. Mas, apesar do pioneirismo dessa missão, eles não foram os primeiros turistas espaciais da história. Então, quem foi? Bom, vamos falar sobre isso. Se você por acaso não sabe o que aconteceu nos últimos dias, eu vou te dar um resuminho bem rápido. Jared Isaacman, o fundador e CEO de uma empresa muito bem sucedida chamada Shift for Payments, resolveu pagar pra SpaceX levá-la ao espaço. Além do próprio assento, ele teria três outros disponíveis pra levar quem ele quisesse. Ao invés de levar conhecidos seus, ele decidiu trazer pessoas que ele não conhecia e que representassem conceitos diferentes com suas próprias histórias. Uma representaria esperança, outra generosidade e outra prosperidade. O Jared representaria liderança. Os escolhidos foram Hayley Arsenault, Chris Sambrowski e Sian Proctor. Todos eles estão nessa missão por um motivo. E se você quiser saber porquê, a minha recomendação é que você assista a série documental da Netflix sobre o assunto. Realmente vale muito a pena e vai ser muito mais completo do que qualquer coisa que eu falar aqui. Junto de tudo isso, haveria uma arrecadação de fundos pro Hospital de Tratamento e Pesquisa de Câncer Infantil St. Jude. Eles decolaram por volta das 21 horas da quarta-feira em uma nave Crew Dragon, passaram três dias no espaço e voltaram nesse último sábado, no dia 18 de setembro de 2021. Como você pode ver pelo tamanho do sorriso da Hayley durante os primeiros minutos do voo, ela parece realmente estar gostando muito. A gente também acompanhou o voo do Jeff Bezos e do Richard Branson em julho desse ano e ouvimos as reivindicações sobre serem os primeiros turistas espaciais. Mas bem antes disso tudo acontecer e bem antes da Inspiration 4, várias outras pessoas pagaram pra ir ao espaço em missões orbitais. O primeiro e talvez mais conhecido dessa lista é Denis Tito, um empresário americano. Ele foi pra Estação Espacial Internacional em abril de 2001 na Soyuz TM-32. Ele ficou só oito dias na ISS. O objetivo dessa missão era essencialmente levar uma nova nave Soyuz pra ficar acoplada na estação e trazer pra Terra a que já estava lá desde novembro de 2000. Os três tripulantes, Denis Tito, Talgat Muzabayev e Yuri Baturin, foram pra ISS na TM-32 e voltaram na TM-31. Oito voos com turistas espaciais foram feitos nestes mesmos moldes com sete pessoas diferentes, incluindo o voo do Denis Tito. Um deles, um bilionário chamado Charles Simone, fez duas viagens dessa. Uma aconteceu em abril de 2007 e outra em março de 2009. Até os dias de hoje, a gente pode considerar ele a única pessoa que pagou pra ir ao espaço como turista duas vezes. Mas antes dessas pessoas irem pra Estação Espacial Internacional, outras duas pessoas, que não eram astronautas profissionais, foram ao espaço. O janelista japonês Toyohiro Akiyama foi pra Estação Mir em dezembro de 1990, onde ele passou uma semana. Ele se tornou o primeiro jornalista a fazer uma reportagem do espaço e o primeiro japonês a ir pro espaço. Alguns meses depois, em maio de 1991, a britânica Ellen Sharman visitou a Mir depois de ganhar um concurso chamado Project Jono, que tinha o objetivo de colocar a primeira pessoa do Reino Unido no espaço. Essas duas pessoas borram um pouco as definições do que é e o que não é um turista espacial. Além de não terem pago suas próprias viagens, eles receberam uma quantidade significativa de treinamento antes da missão. Provavelmente é por isso que nem todo mundo costuma lembrar deles dois quando se fala sobre quem foi o primeiro turista espacial. E do jeito que as coisas estão caminhando, esse tipo de definição vai começar a ficar ainda mais confusa. Tem muita missão diferente planejada para os próximos meses. Depois da Inspiration 4, a gente vai ver os russos lançando um diretor e uma atriz para a Estação Espacial Internacional com o objetivo de fazer um filme no espaço. A NASA anunciou recentemente que pretende levar o Tom Cruise para fazer algo muito similar muito em breve. Em dezembro desse ano, o bilionário japonês Yusaku Maezawa também deve ir para a ISS junto com os russos. Esse cara é o mesmo que tem planos com a SpaceX de levar artistas para uma viagem ao redor da Lua com a Starship no projeto Dear Moon. A SpaceX tem planos com a Axiom Space para realizar uma missão com a Crew Dragon no começo do ano que vem e que deve se tornar a primeira missão privada para a ISS. O comandante dessa missão vai ser o Michael Lopes Alegria, um astronauta hispano-americano que era da NASA e que voou em três missões dos ônibus espaciais e uma missão da Soyuz. Agora ele faz parte da equipe da Axiom. Estações espaciais privadas como a que a Axiom Space e outras empresas pretendem criar podem criar uma nova via para a condução de pesquisas e outras atividades em microgravidade. Ou seja, com o aumento da acessibilidade, provavelmente teremos mais pessoas trabalhando no espaço, mas que passaram por treinamentos diferentes e talvez bem mais brandos do que o que a gente costuma ver dentro de agências espaciais. Do que devemos chamá-los? A resposta para essa pergunta depende de quem responde e talvez, eventualmente, todo mundo concorde com alguma definição, ou talvez não. Eu fiz algumas enquetes no meu Twitter perguntando para as pessoas que me seguem se elas consideram turistas espaciais como astronautas. E os resultados são bem interessantes. É claro que não há nenhum grande rigor em uma enquete no Twitter, mas já dá para enxergar alguns pontos interessantes dessa discussão. A primeira pergunta foi, você define os tripulantes da Inspiration4 como astronautas? E mais da metade das pessoas que responderam disseram que sim. Na segunda enquete, quase 80% das pessoas disseram que não consideram os tripulantes do New Shepard astronautas. Uma proporção semelhante de pessoas pensa o mesmo sobre o veículo da Virgin Galactic. Essas respostas meio que implicam que, para ser considerado um astronauta, você precisa entrar em órbita. O que parece um parâmetro decente e até bem definido. Mas a última enquete adiciona um outro problema. Eu perguntei se o Alan Shepard, que fez um voo suborbital na missão Freedom 7 em 1961, poderia ser considerado um astronauta logo depois da sua missão. Ele voltou a voar na missão Apolo 14 e realmente teve que entrar em órbita para ir para a Lua, mas a minha pergunta foi bem específica e focada na primeira missão dele. E a maior parte das pessoas que responderam essa enquete considera ele um astronauta logo depois do primeiro voo. Mas uma parte bem considerável não considera. Essas respostas parecem implicar que o treinamento que alguém recebe também adiciona um certo peso para definir se ele é ou não é um astronauta. Para adicionar mais um ponto de vista nisso tudo, eu perguntei para o Pedro Palota, do canal Space Orbit, qual é, na opinião dele, a definição de um astronauta. Eu acredito que a definição de ser um astronauta, ela mudou ao longo do tempo. Ela passou antes do que era uma pessoa que simplesmente ia ao espaço e hoje passou a ser como se fosse uma profissão, como se fosse um mergulhador. O mergulhador é muito diferente de uma pessoa que vai na praia. A pessoa que vai na praia, ela aproveita, se diverte, enquanto o mergulhador vai numa plataforma de petróleo, mergulha com certas coisas, faz trabalhos extremamente complexos e com um ferramental muito específico. Então, o astronauta hoje em dia é aquela pessoa, na definição nova, com esse aumento do turismo espacial, faz com que a gente tenha profissionais especializados em missões de longa permanência e também curta permanência, mas não exatamente com o mesmo treinamento que tem um turista espacial, que ele basicamente vai aprender o básico pra poder sobreviver no espaço naquele tempo muito curtinho. Parte desses desacordos acontece também por conta da definição difusa do que é espaço, e que eu já expliquei em um outro vídeo aqui no canal. Mas a discussão vai além disso, e como vimos, a própria definição de turista espacial tem alguns probleminhas. Por enquanto, cada um vai chamar do jeito que for mais conveniente. A Blue Origin, por exemplo, chama seus clientes de astronautas e diz abertamente que os da Virgin Galactic não são porque não passaram pela linha de Carman. A parte mais legal disso tudo é que essa bagunça com os títulos só tá acontecendo porque o setor inteiro tá crescendo e ficando cada vez mais acessível. E isso significa bem mais do que ver gente rica pagando pra ir ao espaço. O aumento da acessibilidade ao espaço tem consequências positivas pra muitos setores da sociedade e é uma grande conquista pra todos nós. Se você não conhece o canal Space Orbit no YouTube, eu recomendo fortemente que você assista e se inscreva lá. O Pedro sempre acompanha lançamentos e outras atividades do setor no canal dele e você com certeza vai se divertir muito. Eu vou deixar o link pro canal dele aqui na tela e na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí 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 E aí